Vai ser mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal, no canal do Dani Jampa, deixa o like aqui, ó, eu vou passar aqui pra Dani Jampa E aí, pessoal, hoje, galera, a gente vai aprender aí como tirar o step do sandeiro Eu não sei como é que tira, né? Vamos aprender aí, tampa com o sandeiro aqui na garaga Se a gente abre a mala aqui, ó, abre a mala dele aí, certo? Tem um parafuso aqui, Sabino, ó, ó, aqui, ó, ó, o parafuso tá aqui, ó, galera Aí parece que tira com a chave de roda, o step fica aqui embaixo, ó, olha ele aí embaixo, o pneu, não é, Sabino? É, o pneu fica aqui, mas o da Dusty fica aqui dentro Porque essa Dusty é 4x4, né? Mas se fosse uma Dusty 4x2, ficava lá embaixo também, do mesmo jeito do sandeiro E hoje a gente vai fazer o que aqui, Sabrina? Vê se tem alguma coisa de errado É, a gente vai tirar o step, né, Sabina? Pra aprender também, ensinar a vocês, sair o triângulo, o triângulo quando o carro quebra, ó Entendeu? Quando o carro quebra, quebra pra botar atrás Aí hoje, galera, a gente vai mostrar aqui, tirando o step do sandeiro Pra você tirar não, só isso aqui não, só tirar aqui, ó, assim aí já tem um ponto E o legal, galera, é que se você tiver com várias bagagens aqui, ó Como ele fica muito na pontinha, dá pra você tirar, sem tirar a bagagem Aqui fica o macaco do sandeiro, na lateral, não é, Sabina? É Aqui fica a chave de roda dele e aqui fica o gancho de reboque, de engatar Nesse sandeiro, como ele é completo, ele é fechado, né? Lá na frente Ele não tem um gancho assim exposto, não, ó E o sandeiro, ele tem atrás e na frente Se quiser rebocar atrás, puxando ou na frente, você pode É, porque assim... Já lá na frente tem que botar aquele Porque assim, ó Diz aí Ó, a pessoa atolou assim na praia Aí diz assim, eita, tô lá errado Aí foi, aí atolou na frente da pessoa Aí pode ser que atolou atrás Entendi Aí, tipo assim, outra pessoa que atolou atrás Esse daqui é pra puxar ele É Aí o da frente é pra... Se ele tá aqui atolando, esse daqui, esse daí... Esse para-choque daqui da frente É pra puxar ele Certo Muito bom Você tá sabendo demais Muito bom Ó, até esqueci, pessoal Diz aí Ó, deixa o like pra dano e jumpa Show de bola E aí, Sabina, vamos lá Vamos começar esse trabalho aí de tirar o estepe É bom que a gente vê como é que tá a situação no estepe, né, Sabina? Dá uma limpeza pra você tirar não, só Tenta assim, então Pronto Vamos lá Ó, tá limpo aí embaixo, né, Sabina? É, só tá sujando É, a gente vai dar uma aspirada depois Vamos tirar aqui, galera Que eu acho que é só preciso da chave de roda Pra poder... Quer ajuda? Aí que é Assim Pronto Acho que é rodando aí, Sabina Encaixa aí, ó Roda pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda? É, ó É Então Vamos ver, Sabina, tem força Segura aqui, pai Pra eu tentar tirar Grava aí Pai, bota centralizado aí Realmente tá duro, galera Acho que não foi mexido Vamos botar assim Que assim dá pra Caratir mais Descolou Pronto Mais difícil já foi Tá, deixa rodar agora Tá rodando Ela vai rodando, galera Isso aí E a tendência É isso aqui ir baixando Vai Ó, tá baixando Ele tá bem sujo, galera Vamos aproveitar pra lavar esses teps Limpar Né A gente aprende E ao mesmo tempo A gente vai Limpar É, tipo assim Tem gente que é criança Ó, vai até aprendendo É, já vai aprendendo A tirar os teps Né, sabendo do carro É Porque quando eu crescer Aí vai aprender Tirar as coisas Pode ser até Limpador de carro É Lava jato Tá aí Tirando Ai, Marilda Que não vai acabar nunca Não, é Ele tá baixando Sabendo Quer que eu vá? Não Você pensou? Não 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 sei nada Não vou ser cansado Você avisa É for o vento para a foto, galera Aí a tendência Como eu falei O step vai arriando Ele é abaixando Ela já tá abaixando Ela já tá aparecendo Fora, ó Deixa eu ver aqui, sabendo É, galera Eu acho que já chegou no final Já Eu acho que daqui não passa mais A gente vai tirar aqui A chave E aqui embaixo, galera Se eu não me engano É um gancho É um gancho, ó Vou pesar da tua ajuda, sabendo Segura a câmera aqui Tem um gancho Esse aqui a gente empurra pra cima Pra poder soltar Peraí Peraí, servindo Vai mais pra trás um pouquinho Pra poder botar a cabeça Se eu não vou ver Pronto Aí, ó Entendeu? Aí saiu A gente vem E puxa o step pra fora Pronto O step tá aqui Daqui a câmera, sabe? Aí, galera Aí tem essa gradezinha aí, ó Tá vendo? É um grade que pendura ele É que tá aqui embaixo O ideal é até andar sem um pouco Com ele sem step Pra mandar o carro pra lavar rato Que ele tá bem sujo embaixo Aí daqui Esse pneu É pra quando assim Tipo assim Alguma roda do carro Assim Tira Assim, né? É Aí vai Colocar esse Isso Eu não sei nem qual a hora desse carro, galera É um aro 15 Tá bem, ó Tem que dar uma lavada É 18565 Aro 15 Não sei se tá na mesma Medida dos pneus aqui, ó 18565 Aro 15 É a mesma medida O step é a mesma medida dele É que essa aqui é roda de liga leve, ó Tá toda suja Vamos lavar ele ali, né, Sabrina? Galera, é isso aí Eu vou dar uma limpada aqui no pneu E já já a gente retorna quando for Quando tiver pronto E montar no canto pra vocês verem Olha aí, galera Sabrina tá aí lavando o step A gente montou, né? Aproveitou que tá sujo Pra dar aquele grau Tem que ser Tem que ter cuidado com a sua, galera Projeto Um projeto, né? Antes de tudo Começa com a limpeza Tem que deixar o carro zero limpo O cara vai começar a detalhe, né? Sabe, né? Tá aí, ó Tá no grau Devejo depois montar É, galera Eu vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês Com A retirada do step, né? Que é super simples Eu achei que era um negócio difícil Mas não é É tranquilo O grande problema é Se estourar numa estrada de barro Numa estrada aqui é suja Porque Como fica fora Você vai se melar, né? Fora que o step também tá muito melado Por causa do estrada de barro Então quando você for mexer É ruim trabalhar Porque você vai se melar, né? Quando o step é igual a Dust A Dust 4x4, né? Que é dentro Né? O ruim é Se tiver muita bagagem Aí você é ruim tirar Porque a gente tem que tirar as bagagens Pra poder tirar o pneu Ponto negativo Porém o step lá dentro Fica protegido, né? De temperatura De tudo que seja Ali Aqui embaixo Fica muito exposto Então Né? Ao tempo A tudo O clima Tudo que você imaginar Então ele vai deteriorar Querendo ou não Então Dentro seria Pra mim Eu prefiro dentro, né? Não sei vocês E outra coisa Foi fácil Tirar aqui, ó Tirar a rosca e tal Só o tachado de roda Ele vai arriando Depois é só encaixar Acho que o grande problema O trabalho, galera Não é tirar Acho que é botar Você tem que encaixar Empurrar o step Empurrar, fazer força E engatar em cima Entendeu? Então você tem que fazer Um esforço maior Pra poder fazer Esse tipo de situação Tá aqui, ó Parafusozinho aqui Eu já dei uma limpeza Joguei WD-40, né? Que vocês sabem O padrão da gente Como é Galera, e outra coisa Eu não vou botar o step de volta Porque Como eu desmontei ele aqui Eu pensei Vou levar ele pro lava jato agora Por isso, né? Porque o pneu tava ali Então ele cobre a parte de baixo Então pra não ter Dois trabalhos de montar, né? Aí vou usar Aí vou outro dia Pro lava jato Eu vou fazer isso aqui Eu vou logo no lava jato E já vou pedir pra lavar embaixo Por cima o carro tá limpo, galera Que Deu uma lavada nele, né? Agora por baixo Ele tá sujo, né? Estradazinha de barro aí Tem aquela Aquela fulixezinha de Barro O step tá aqui, ó Ó o step como é que tá O step tá dessa forma aqui, ó Dá até pra lavar um pouco melhor Acredito eu Mas como vai ficar ali exposto Eu não vou É... Arrochar o nó realmente Eu não sei se isso é oxidação, galera Ou é barro Ou é misturado os dois, sabe? Teve umas fatos que eu esfreguei bem Pronto, aqui, ó Aqui eu esfreguei bem Tinha esse negócio Eu saí esfregando bem forte, ó Aí foi saindo Eu acredito que não seja oxidação Seja realmente o barro Eu acredito que uma solução aí De... Né? Desses novos... Né? Dessas empresas que tem aí Que trabalham com negócio de barro Que limpa barro Aplicando aqui dá até menos trabalho Eu vou até dar uma pesquisada Pra ver esse tipo de coisa aí Pra gente comprar Pra passar aqui, ó Né? Porque aí deixa bem mais limpo Porém, tá nova a roda, ó Tá vendo, ó Realmente eu acredito que isso aqui Seja barro E a roda original Renault, tá vendo, ó Renault Realmente é a do carro Né? As mesmas medidas 1,8,5,6,5, caro, 15 Do carro No dia, né? Aqui ele O pneu não é novo Acredito que já foi usado Já foi pro chão Olha só como é que ficou dentro Né? Tá vendo? Que eu acredito que ainda tá sujo Entendeu? Aqui, ó Então a gente esfregou bastante Pra poder limpar Mas eu acredito Se eu comprar um Aquele produto, né? Das empresas aí Que trabalham com esse negócio Produto de limpeza de carro É... A gente consegue retirar Esse tipo de coisa Tá sujo aqui e tal Né? Mas consegue retirar Tô deixando secar aqui, né? Pra não montar de volta Eu vou deixar Vou guardar ele E vamos levar ele pro lava-jato Quando eu chegar A gente já monta nele E já deixa perfeito, né? Olha como é que tá aqui embaixo, galera Tá vendo que tá sujo? Então se eu botar o step aqui Vai cobrir essa parte aqui Então o lava-jato não vai conseguir lavar Isso daqui Então eu quero que lave isso daqui Todinho Pra... Até a gradezinha que segura ele, ó Vai lavar, vai ser lavado Aqui, ó Além que o carro é bem original É todo original E aí vai lavar e passar o óleo O que passa vai ficar novinho aqui e limpo Então é isso, galera Deixa o seu like Se inscreva, né? No canal Vocês vão ver Bastante vídeo desse carro aqui No canal Também Não só dele Mas vão ver da Dust Que tá lá na frente A Dust a gente não abandonou, não A Dust é um projeto off-road Né? A gente vai pra Junas andar com ela, brincar Aqui já é um carro diário Mas o que eu for fazer nele Troca de qualquer coisa A gente vai gravar Pra vocês verem Eu sei que vocês gostam de acompanhar aí Então é isso aí Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui!